Música Nesta série de programas especiais de final de ano, estamos trazendo uma seleção de musicais que passaram pela estação neste ano. Hoje nós temos alguns musicais voltados ao público infantil. Então, a seguir, você vai ver o Gelson Oliveira, Tiago Ramil, Fantasmagórico, a Orquestra de Brinquedos e a banda Ultraman, que apresentou músicas do espetáculo Ultra Kids. Então, chamem a gurizada para a frente da TV e se divirtam! Música É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez uma criança Menino segura, puxa o barbante Lá no alto cai, não cai Ei, papagaio, ei, pandoga Ei, papagaio, ei, pandoga Esperança que subiu 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 Colorido em desafio ao desamor Toda dor ao destino Menino, mas eu agora, eu ouvi O tempo já não tem, não dá mais pra brincar Só resta luta em busca do pão Lá no alto cai, não cai Ei, papagaio, ei, pandoga Ei, papagaio, ei, pandoga Ei, papagaio, ei, pandoga General Pequeno general Quem te contou Vovô, nago, nenê Vermelho Um guerreiro Pequeno general Pequeno general Pequeno general Quem te cantou Vovô, nago, nenê Do berço de um grande guerreiro Guerreiro general Não tenho Mario Vovô, sabe como é que é Sabe como é que é Sou pequeno demais Tal folha da Guiné Linha, agulha e nó Vovô sabe fazer Traje de general Um lanceiro, uma lei General Pequeno general Quem te contou Vovô, nago, nenê Vermelho Um guerreiro Pequeno general Pequeno general Quem te cantou Vovô, nago, nenê No berço de um grande guerreiro General General Caracol na cabeça Cabeça doce e crespa Criçar como um menino Menina é fortaleza Forte como vovó Na voz do meu avô Um lanceiro pequeno Um pequeno, nago, general Pequeno general Quem te contou Vovô, nago, nenê Vermelho Um guerreiro Pequeno general Pequeno general Quem te cantou Quem te cantou Vovô, nanô, nenê Fez berço Um grande guerreiro Adormecer Papum, 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 papum Papum, papum Papum, papum Papum, papum Papum, papum Monstros do espaço Fantasmas caveiras Arrastam correntes Rangendo as cadeiras Eu tenho medo E você também O vampiro com sede Da múmia do além Parabarabum, papum Papum, papum Parabarabum, papum Papum Parabarabum, papum Papum, papum Parabarabum, papum Papum Mas será que o medo Tem medo de alguém Será que o medo Tem medo De perder o dedo Na boca fornalha De um velho dragão Acho que não Que não Que não Que não Acho que não Que não Acho que não Acho que não O medo Medinho Medão Vive aprontando Dentro do nosso porão E o velho do saco Cargalha Dizendo Que o medo É o segredo Da escuridão Acho que não Não Que não Que não Acho que não Que não Que não Que não Acho 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 que não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E sonhei com a mata verde no amanhecer e o sol e dormi e sonhei com a terra preta no anoitecer que acompanhou que acompanhou meu andar por por detrás por detrás da mata da chuva da chuva e sonhei que encontrei minha avó minha avó ela mostrou que eu não tava só só porque cada pinta da minha pele é é o mar de nós é o mar de nós marcando marcando a minha caminhada deixando marcas e pegadas no coração da Amazônia Esquita Vai, 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 vai 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 Fantasmas, fantasmas, fantasmas Voando por aí com um bom lençol de casa Não tenha medo, não Sou apenas um fantasma, brincalhão E sem meias palavras e nenhuma pretensão Fantasma um dia todos serão Fantasmas, fantasmas, fantasmas Voando por aí sem asas Fantasmas, fantasmas, fantasmas Voando por aí com um bom lençol de casa Mas não pense que é ruim